Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ir mais perto Quero ir mais fundo Todo o que eu mais quero é te ver Me leva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me leva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Obrigado.